Não desanime-me Já deu tudo certo, você determinou Já deu tudo certo, não se preocupe não Já deu tudo certo Você não tem que se preocupar e nem desanimar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Sua bênção já chegou Já tá tudo certo Você muito a Deus buscou Pra dar tudo certo Deus contigo carinhou Por isso deu certo Você não tem que se preocupar e nem desanimar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode descansar e somente confiar Pode descansar e somente confiar Pode-se alegrar e adeus louvar E já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode-se alegrar E adeus louvar Que já deu tudo certo 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 Que já deu tudo certo